Eu tenho sua ficha, garota. Eu tenho sua ficha. Eu vou procurar sua família toda no interior. Vou procurar toda sua família interior e vou acabar com ela, entendeu? Não vai sobrar ninguém, tá entendendo? Vai sobrar ninguém. Não, eu vou embora, eu juro, eu vou embora, eu nunca mais volto. Ninguém escapa de mim, ninguém me chantageia. Mas eu fiz tudo certo. As pedras estavam todas lá. Pedras de Guaraná! Pedras de Guaraná! É, mas eram as mesmas, eram... Eu só não deixo o cacete em você, garota. Eu tô no meu hotel, tá? Eu vou sair. E você também. Se der um pio, um pio, você some do mapa. Ninguém escapa de mim, garota. Você tá entendendo? Você tá entendendo o que eu tô falando? Eu tô no meu hotel, tá? Eu tô no meu hotel, tá? Eu tô no meu hotel, tá? Eu tô no 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 hotel, tá? Obrigado.